Chagas, a Polícia Judiciária Civil deflagrou na manhã de hoje uma mega operação para o cumprimento de 94 mandados de prisão preventiva contra membros de uma facção criminosa instalada em Mato Grosso. Além disso, estão sendo cumpridos 59 mandados de busca e apreensão e 80 ordens judiciais de bloqueios de contas correntes, além de sequestro de bens, como veículos, joias e imóveis. Além de valores, aqui em Sorriso foram presos um agente penitenciário do Centro de Ressocialização, ele foi identificado como Silvano Oliveira Lima, e também uma mulher, Rosemar Dalmolin, que é ex-esposa de um homem que tem o apelido de alemão, que há muitos anos atrás acabou preso pelo chamado golpe do seguro, que foi amplamente divulgado aqui em Sorriso. O delegado Nilson Farias conta de que forma aconteceram as prisões aqui no município e em outros locais onde a operação também aconteceu. Deflagração da Operação Red Money, essa operação da Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso, em parceria com outros estados também, assim como Pará, Mato Grosso do Sul, onde nós investigando a quadrilha Comando Vermelho, responsável por tráfico de drogas e prática de outros crimes, foi identificado algumas contas desse grupo. E eram repassadas para algumas empresas que, durante as investigações, constatou-se que poderiam ser empresas de fachada. E, aqui em Sorriso, as duas pessoas que foram detidas, que estão aqui agora, uma já passou pelo nosso interrogatório, elas participam como representantes dessa empresa. E essa empresa recebeu valores vultuosos aí dessas contas. Então, está sendo feita toda uma investigação para identificar possível crime de lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, as contas bancárias bloqueadas pela Justiça movimentavam aí cerca de 50 milhões de reais. Nesse momento, no primeiro momento aqui, interrogatório, alegou que a conta não mais pertencia a elas. No entanto, está sendo investigado, vai toda a documentação confeccionada aqui, vai ser juntada à operação, porque a operação, como eu disse, envolve diversos municípios, inclusive outros estados. Então, isso tudo vai virar um único processo de organização criminosa. E essas pessoas vão ter possibilidade de, com o crivo do contraditório em ampla defesa, na fase judicial, de externar os seus argumentos defensivos. Como que funcionava esse esquema? Eles recebiam esse dinheiro de quem? Faziam o que? E por que eles recebiam? Então, aí na verdade é isso que está sendo investigado. Esse é o objetivo de descobrir qual é a origem desses valores. Essas pessoas que foram presas aqui em Sorriso estão prestando depoimento aqui ao delegado e a versão de defesa delas ainda não foi divulgada, Chagas. Eu volto ao estúdio com você com imagens de Rafael Souza e Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta.